Nando, cabeça, Arnaldo não, Arnaldo tá até comportado ultimamente, muito comportado, merece até o prêmio, merece o Oscar, o Oscar de Alagoa. Você ganhou o Oscar, Arnaldo? Alguém ganhou o Oscar aqui, não? Ah, pai, queria tanto, queria tanto daquele. Ô, Gêmeo, Gêmeo da Silva, depois lembra de nós também, rapaz, né? Não custa nada, não teve um pra quê? Um? Só ganhou os importantes, né? Ele esqueceu a casa que ele passou aqui, que a gente tratou ele com muito carinho, né, Gêmeo? Ô, Gêmeo, rapaz, esqueceu da gente tudo, a gente tudo gosta de você, respeita o trabalho dele, que é muito bacana, muito bem feito, ele é muito educado, trabalhador, né? Ele sabe fazer, mas não saiu um Oscar pra cá? Um? Até Rafael ganhou, e nós nada. Até Ana Monteiro ganhou, e tu viu, eu tava vendo as fotos, menino, o povo é muito chique na festa. Chega a dar, rapaz, tudo de turbante, sabe? É coisa mais, parecia que eu tava em Hollywood. Eu fiquei bestinha, eu digo, meu Deus do céu, que povo bonito e elegante. E eu, com inveja da molesta, doido pra ir também pra festa, mas não me chamaram. Não me chamaram nem pra ser porteiro. Mas nada, não. Agora, por dois anos, Gêmeo, dois anos seguidos, eu fui eleito pela população melhor apresentador, é o Flaco! E pros meus colegas, entendeu? Melhor apresentador e melhor programa de polícia, de polícia, P-U-L-I-C-C-D-I-L-A-A, entendeu? Moral. Mas, Gêmeo, na próxima, rapaz, um chaveirinho pelo menos do Oscar, pra nós. Beijo pra tu, parabéns pela festa, linda, linda, linda. Eu não fui, mas eu soube que foi boa. E as fotos eu gostei, eu fiquei babando, rapaz. Que povo, que povo, que povo bonito. Agora, se o inverno que aquele povo tá esperando chegar, vai nevar em Maceió, viu? Exclusivo. Oplit, grande homem acusado de vender drogas para turistas na Ola Marítima. Arão José Direto. Olha, Domingo Movimentado, aqui na Central de Flagrantes. Essa ocorrência que nós iremos mostrar agora, foi realizada pela guarnição da Oplit. Vou conversar aqui com o guarda municipal Carvalho. Ele conduziu, juntamente com os companheiros, o Gilvan Soares, filho da Silva. Isso aqui, olha, é a ficha criminal dele. Várias entradas aqui na Central de Flagrantes. E também outras delegacias por tráfico de drogas, por roubo. E hoje, mais uma vez, ele está aqui. Ele foi ser ouvido agora pelo delegado plantonista. Nós iremos conversar com o Carvalho. Carvalho, explica pra gente, né? Como aconteceu essa abordagem. É, veja bem, nós estávamos fazendo a nossa saturação ali na Orla. Quando, por volta das 3 horas e 45 minutos, nós recebemos uma ligação anônima, dizendo que o indivíduo estava vendendo drogas a um turista. Nós deslocamos até o local, chegando lá, as características foram passadas pra nós. Esse indivíduo tentou ser vendedor do local, né? Ele se desfez de uma panchete com outro elemento, mas conseguimos lograr isso com ele, com a droga no bolso. Fizemos a revista, encontramos a droga e conduzimos o mesmo aqui até a central de flagrantes. Chegando aqui, encontramos aí a vasta passagem que ele tem aí, né? Muitas entradas. Chegou a surpreender, né? A guarnição. É, exatamente. A gente não sabia que se tratava de um indivíduo tão com alta periculosidade, né? Com tantas passagens assim. Então, fui em frente a um hotel famoso na nossa Orla aí. E, mais uma vez, ao Plit, fazendo seu serviço, seu trabalho aí, a contento em excelência. Todo mundo unido num propósito, né? Nossa capital, nosso estado não pode estar nos índices que estão, que estavam, né? Pode-se dizer assim. E a união das forças, né? Essa integração está dando bastante resultado. Então, é isso que a gente pretende seguir, esse caminho, essa motivação. Até porque a gente tem de exemplo o nosso secretário, que ele está aí, descendo grota, junta, junta, ombro com a gente. Então, nada vai passar despercebido. O que tiver de atuar, nós iremos atuar. Parabéns ao Plit, que tirou de circulação hoje mais um indivíduo com tráfico de drogas ali na região da Orla, da Pajustar da Ponta Verde. É o Gilvan Soares, filho da Silva. Ele que já tem várias passagens pela polícia e que, mais uma vez, foi preso por tráfico de drogas. Legenda Adriana Zanotto